Professor, se a pesquisa for analisar a abordagem de um determinado assunto em documentos orientadores, também pode ser considerada qualitativa ou análise de conteúdo? É, a análise de conteúdo, para a gente poder alinhar aqui a conversa, a análise de conteúdo, ela é uma pesquisa qualitativa, ponto. A análise de conteúdo não é pesquisa quantitativa, a análise de conteúdo é a pesquisa qualitativa. Tudo bem? Até aí? Quer complementar, Fábio? Não, é isso, é exatamente o que eu ia falar agora, na análise de conteúdo é um tipo de pesquisa qualitativa. Agora, a abordagem, o assunto em documentos, documentos orientadores é o quê? Por exemplo, a BNCC? É, eu não sei, não tem mais informações sobre isso, não dá para se aprofundar. É, porque a BNCC é um tipo de documento, a não ser que você vá para aquele tipo de análise que a gente estava falando, por exemplo, você vai pegar as competências de aprendizagem, na verdade, agora deu, não são as competências, são as habilidades, é porque eu estou na prefeitura, é outra, chama diferente. É, objeto de conhecimento, objeto de desenvolvimento. Mas são as habilidades. É isso aí, é isso aí, é habilidade contra o nome, é habilidade contra o nome. É habilidade contra o nome. A prefeitura gosta de inventar, ponto, pronto, já desabafei. Aí, isso aqui dá nó, você vai lendo os dois, aí dá nó, né? Aí, eu não sei qual está falando do quê. Se você for pegar, por exemplo, estou dando um exemplo, pegar as habilidades ou as competências lá, e tentar analisar as competências e, em cima delas, criar um, por exemplo, filosofar ali, estou dando um exemplo. Você está fazendo uma análise qualitativa. Agora, se você vai descrever aquelas competências, compreender, você está lá no mundo da revisão de literatura ali, né? Você está no mundo da revisão de literatura. Então, depende o que você vai fazer com aquele documento. Se ele é a base só para você pesquisar outras coisas, beleza. Agora, se aquele documento é em cima dele que você vai refletir e tentar, por exemplo, eu mesmo na minha área, na verdade, não na minha área, Na educação, fala bastante na educação emancipatória, crítica emancipatória, mesmo a pós-crítica. Então, essas palavras aparecem na BNCC, nos principais autores, e eu tenho um viés na educação física, que eles entendem o que eu entendo, que você também é gerar criticidade e emancipar. Alguns autores pós-críticos, eles entendem que é só você olhar para a saúde propriamente dita. E aí, ao mesmo assunto, eles olham de uma maneira que eu não observo. Eu falo, tá certo eu, por exemplo, fazer com que um aluno de ensino médio entenda a importância da atividade física. E aí, alguns pós-críticos, não. Eles vão falar assim, não, apresenta a cultura corporal, porque se você ficar falando de saúde, você está indo para uma outra abordagem que não é crítica e nem emancipatória. Só que se eu quero gerar consciência, só que aí eu estou trazendo os meus autores gerando consciência para o exercício, por exemplo. E tem um conflito. É uma interpretação do que é emancipatório ali e do que é crítico ou na BNCC está sobre usufruir daquela cultura corporal. Eles chamam de fruir e fruição. Eles vão até a palavra com R, fruição. Tem fruição na geografia como competência? Fruição é você se apropriar de algo e utilizar no seu dia a dia. Então, eu aprendo a jogar alguma coisa, só que eu pego aquilo que eu aprendi a executar dentro da escola e transfiro para o meu cotidiano fora da escola. Então, eu estou me fazendo uso da fruição, ou seja, usufruindo daquilo para o cotidiano. No caso, pode ser para a saúde, para o lazer, ou whatever. Falei de outro assunto, mas é isso. É a interpretação do que ele entende ali. Aí eu posso chamar de análise de alguma coisa. Mas eu não sei se isso vale a pena com o TCC. Se for isso, desculpe se eu estiver viajando dentro da sua pergunta. Então, o problema da pergunta é que ela está extremamente vaga. E quando a pergunta está vaga, a resposta também vai ser vaga. Então, assim, quer ver? Só para ter uma ideia. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a tela. Um determinado assunto... Bom, primeiro, eu não sei faculdade do que é. O Fábio estava falando da área da licenciatura e tal, mas, assim, analisar documento orientador, cara, pode ser uma lei. Você pode estar na área do direito. Você pode estar na área da assistência social. Um documento orientador. Cara, você pode estar na prospecção de petróleo. Você pode estar na construção civil. Você pode estar na engenharia elétrica. E você tem documentos orientadores. Então, assim, tudo na nossa vida, nós temos documentos orientadores. Então, fica difícil responder. Mas, de forma bem objetiva, respondendo a sua pergunta, análise de conteúdo é uma pesquisa qualitativa. Ponto. Fechou. Descubra o caminho para o sucesso com o TCC Agora Vai. Nossa plataforma exclusiva oferece um método comprovado de produção do TCC em apenas oito módulos, com aulas diretas e objetivas que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca. Além disso, você recebe suporte personalizado via WhatsApp com os professores Fábio e Ivan, incluindo chamadas de vídeo para dúvidas complexas. Envie seu trabalho e obtenha feedback detalhado. Também vai ter acesso ao grupo VIP no WhatsApp para interagir com outros alunos e acesso a muitos outros bônus. No final do curso, receba um certificado de 60 horas. Está esperando o quê? Acesse TCC Agora Vai.com.br e faça já a sua matrícula. .